Olá, tudo bem? Está começando agora o módulo C do seu curso em vídeo de JavaScript totalmente patrocinado pelo Google. E se você chegou a ter esse vídeo, provavelmente já passou pelo módulo A e já passou pelo módulo B. Você já teve todos os conhecimentos básicos do JavaScript e aprendeu os primeiros comandos. E eu não preciso nem ficar falando aqui que se você chegou no módulo C e não fez o A e o B, você está arrumando sérios problemas para você mesmo. Isso porque durante esse módulo C nós vamos utilizar todos os conhecimentos que a gente teve durante os módulos A e B para aprender um pouco mais sobre o DOM. Esse módulo é um pouco menor do que os outros, só tem dois vídeos, são só duas aulas, mas o conhecimento obedido com ele é extremamente importante para a continuidade do seu curso. Basicamente, o que a gente vai entender aqui dentro do módulo C é entender o que é o Document Object Model ou, mais conhecido pela sigla, DOM. ele é a vertente web do JavaScript para o qual a linguagem foi criada. É uma poderosa ferramenta que está dentro do seu navegador, um conjunto de objetos do JavaScript para o tratamento de componentes visuais, para você criar aquelas aplicações mais bonitinhas. E além de entender o que é o DOM, a gente vai aprender a fazer uma árvore DOM do seu site. A gente vai exemplificar aqui com um site bem simples, mas você vai ter conhecimento necessário para poder pegar qualquer site e criar uma árvore DOM dele. E o melhor de tudo, além de conhecer a estrutura DOM do seu site, você vai ser capaz de manipular a estrutura DOM do seu site ou de qualquer outro site da web. Então, mesmo tendo poucas aulas, eu acho que eu já me fiz entender que esse é um módulo muito importante para a continuidade do seu curso. Então, olha aí o seu compromisso com a gente. E por falar nisso, não preciso nem ficar repetindo todas as vezes, né? Muito cuidado com esses tópicos. Não pule nenhum vídeo, mantenha tudo anotado, tenta fazer a sua prática em paralelo com dois dispositivos, pratique bastante, não adianta só assistir o vídeo e tenta estudar com o maior número de pessoas possível. Esse é o recado que eu sempre vou dar no início de cada módulo. Mas sem mais delongas, começa logo aí o seu módulo C do curso de JavaScript.